Música Saudações a todos meus irmãos e amigos, estou aqui novamente para mais um vídeo com você espero que esteja tudo bem com você, com a sua família e espero que você vá até o fim com este vídeo que você acompanhe, meu raciocínio e as minhas reflexões que você também possa comentar aí nos comentários do vídeo dar a sua opinião também sobre isso que eu vou desenvolver aqui neste vídeo, eu vou direto ao assunto você está no canal Gênesis a Voz, eu sou Gênesis, estou aqui para mais um vídeo com você, ok? Bom, vamos lá, o assunto de hoje é sobre o testemunho de um cooperador da congregação que ele colocou um testemunho, então ele contou um testemunho num grupo da WhatsApp grupo aí da internet, grupo do WhatsApp e ele disse o seguinte, um testemunho que ele contou, esse testemunho é muito interessante mas ele tem duas interpretações na minha visão e ele deu a interpretação dele material, física inclusive ele, falando o que ele falou, ele atacou um pouco a indústria indústria de refrigerantes e coisas assim, de bebidas mas eu vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem e volto depois para comentar, ok? até breve a santa paz de Deus a todos o grupo do ministério irmãos, eu me chamo Caio Fernando por misericórdia de Deus cooperador aqui da cidade de Cuiabá, Mato Grosso eu venho através deste áudio para passar para os irmãos e as irmãs uma revelação que o Senhor Deus tem me dado no dia 27 deste mês o Senhor me mostrou um banquete uma mesa muito grande, muito farta e estavam cheios de irmãos reunidos, se alegrando na presença do Senhor nós estávamos nos banqueteando e num dado momento eu tomei um copo nas mãos e fui fazer menção para pegar uma garrafa de refrigerante e a voz do Senhor Jesus falou para mim não bebe refrigerante e eu falei assim mas Senhor, e o suco eu posso beber? o Senhor falou assim não, não bebe suco também bebe água e eu peguei um copo de água e tomei e acordei dessa revelação e eu não entendi muito bem e no passar do dia teve o almoço aqui em casa e eu tomei refrigerante e na janta também bebi refrigerante quando foi na noite do dia 28 umas 23 e 15 mais ou menos eu acordei com uma dor no meu abdômen na parte do estômago para baixo na frente e atrás que eu nunca tinha sentido essa dor na minha vida eu acordei desesperado chamei minha esposa falei meu amor eu estou sentindo uma dor muito grande e eu entrei para o banheiro achei que estava dando alguma desinteria algum desarranjo mas quando eu entrei no banheiro que eu sentei no vaso eu comecei a desfalecer como se eu fosse desmaiar e eu falei Senhor Jesus me cobre com teu sangue Senhor eu estou morrendo Senhor eu não vou aguentar quando eu estava nas últimas o Senhor veio com a sua mão poderosa e arrancou aquela enfermidade aquilo que eu estava sentindo o Senhor tirou por completo eu voltei para o quarto dobrei meu joelho agradeci ao Senhor Deus deitei dormi em paz e acordei em paz e no dia 29 durante o dia eu estava muito pensativo nesse dia eu não tomei refrigerante só tomei água no almoço e fiquei conversando com o Senhor Deus e perguntando para o Senhor por que aconteceu essa situação e o Senhor me esclareceu falando para mim que algo que está no refrigerante estão colocando alguma coisa no refrigerante e isso vai causar muitos óbitos na face da terra e o Senhor falou para mim isso que você passou essa dor que você passou é o que vai acontecer com as pessoas que estiverem ingerindo essas bebidas eu falei mas Senhor e o suco? o Senhor falou também está no suco e eu questionando ao Senhor perguntei mas Senhor ainda vão colocar? o Senhor falou não já estão colocando então o Senhor me esclareceu que se nós quisermos tomar um suco que nós compremos a fruta e nós mesmos façamos o suco o Senhor não quer que nós consumamos nenhuma bebida industrializada essa parte que o Senhor passou para mim eu senti de compartilhar com os irmãos e o Senhor falou para mim pode falar para eles me buscarem que eu vos confirmarei então o que eu falo para os irmãos é busquem do Senhor Jesus porque Ele é a fonte então Ele falou comigo e eu creio que Ele vai falar com os irmãos também aqui na minha casa já conversei com a minha esposa ela entrou na mesma comunhão então nós cessamos essa parte e o Senhor Deus deu a graça de passar no culto que nós tivemos ontem do dia 29 para a irmandade também buscar ao Senhor Jesus e ao Senhor Deus uma guia acerca disso porque algo está acontecendo estão colocando algo na bebida o Senhor me mostrou que isso está alterando a percepção do ser humano de raciocinar está atrapalhando a mente está causando um efeito contrário na memória das pessoas e o Senhor não quer isso no nosso meio então os irmãos busquem do Senhor Deus a guia e o Senhor vos ajudará em tudo é isso que eu senti de compartilhar com os irmãos só o Senhor Deus e o Senhor Jesus sejam eternamente louvados engrandecidos e glorificados bom, vocês ouviram o áudio logicamente eu cortei o nome do irmão e de onde ele é mas ele é um cooperador da congregação certo? então ele disse o seguinte que ele teve uma revelação e que Deus mostrou para ele ele estava em um banquete com alguns outros irmãos um banquete tinha muita comida e ele foi tomar um refrigerante pegou um copo para tomar um refrigerante e ele escutou a voz de Deus, de Jesus falar para ele não, não toma o refrigerante daí ele falou bom, então mas o suco eu posso tomar? aí a voz falou de novo para ele você não toma o suco também toma água e ele não entendeu aquilo lá ele acordou daquela revelação não entendeu o que era aquilo lá e passados alguns dias ele teve um problema uma dor forte no intestino na região da barriga ele teve uma dor forte que estava desfalecendo então depois que ele teve essa dor ele disse que Deus o libertou depois que ele teve essa dor o que acontece? ele teve essa interpretação daquele sonho que os homens estão colocando coisas químicas nos refrigerantes nos sucos mesmo nos sucos também que são industrializados e que estão colocando alguns produtos algumas coisas para deturpar a mente das pessoas tomar a mente das pessoas ou também fazer mal para o corpo porque ele sentiu aquelas dores e sentiu até que ia morrer então ele teve aí essa revelação e ele no testemunho ele deu essa interpretação física material do que ele sonhou dessa revelação dele mas eu irmãos vou dar a parte espiritual que eu acho que esse irmão ele não se ateve a essa revelação a parte espiritual dessa revelação que Deus mostrou para ele então o que que era esse banquete aí que estava com os irmãos então o banquete ele estava comendo com irmãos da congregação estava lá numa mesa farta comendo né e quando ele foi tomar ali daquele refrigerante e daquele suco o que que Deus falou para ele não toma nem o suco nem o refrigerante toma a água por que irmãos o suco e o refrigerante espiritualmente né Deus quis falar para ele que é a palavra fermentada a palavra industrializada é a palavra né que ela tem fermento ela está falsificada então aquele refrigerante aquele suco que estava na mesa é a palavra que eles estão comendo na congregação eles estão comendo lá uma palavra é fermentada uma palavra que tem é coisas coisas no meio dela que está causando mal para o povo coisas no meio da palavra que está causando mal para eles tomarem água a água que é a palavra pura de Deus a bíblia a palavra pura a pregação pura da palavra que é a água então para eles tomarem a água porque o suco fermentado ali e o refrigerante vai fazer mal para a alma deles entendeu então foi para mim uma visão clara espiritual que Deus quis mostrar alguma coisa para esse cooperador né sobre o ministério sobre a pregação da palavra sobre de que jeito que ele deve pregar a palavra ele não deve pregar uma palavra que seja um refrigerante ou que seja um suco industrializado ele tem que pregar uma palavra que é água pura vindo da fonte da glória de Deus ok e ele mesmo no testemunho vocês podem notar quase no finalzinho ele disse que nós temos que beber da fonte que é Jesus exatamente a palavra pura a palavra sem falsificação a palavra sem industrialização ela vem direto do céu do reino de Deus que é a fonte que tem lá que jorra a palavra né a palavra que nós vemos hoje em dia né em muitos sites aí em muitas igrejas né é palavra tipo aquela que você compra no supermercado você pega na pateleira do supermercado a palavra enlatada a palavra industrializada a palavra contaminada então eu eu acho que aí nessa revelação teve uma parte espiritual né que esse irmão não se ateve ele não se ateve nessa parte espiritual que o senhor estava dizendo pra ele o seguinte cuidado com a palavra que vocês estão pregando aí fermentada industrializada e essa palavra vai fazer mal pra vocês pro seu corpo espiritual né preguem a palavra comam bebam a palavra pura que vem do trono de Deus ok se você não concorda meu irmão tá aí embaixo nos comentários coloque aí a sua opinião aquilo que você pensa né e nós vamos compartilhar com você e vamos também comentar ok Gênesis a voz deixo vocês na paz e na graça do senhor Jesus até a próxima sim Música Música